Acabei de colocar milho E os tico-ticos Estão chegando Hoje apareceu um tisil aqui Vamos ver se ele volta Tem uma siriema doida pra vir comer melancia aqui Cadê o tisil? 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 . 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 Obrigado.